Atenção desse vice-presidente, dou por aberta a presente reunião, havendo o coro regimental, com as presenças dos vereadores Vinícius Simões, vereador Marcelão, solicito ao vereador Vinícius Simões faça a ata da leitura, a leitura da ata da reunião anterior. Alô, boa tarde a todos. Boa tarde, a cidade, vereador Reinaldo Bolão, vereador Marcelão, a todos que estão aqui. Está fazendo a leitura da ata, senhor presidente. Boa tarde, vereador presidente dessa comissão, vereador Zezito Maio. Leitura da ata. Aos 19 dias do mês de setembro do ano de 2013, às 15h, ao planejado Maria Ortiz, a Câmara Municipal de Vereadores de Vitória, realizou-se a sexta reunião ordinária da Comissão de Finanças. Da 17ª legislatura sobre a presidência, do excelentíssimo senhor vereador José, excelentíssimo senhor vereador Reinaldo Bolão, vice-presidente da comissão, devido à ausência justificada do vereador Zezito Maio. Presentes dos vereadores, Marcelão, Luizinho e Vinícius Simões, membros da comissão, vereador Davi, suplente. Leitura da ata da 5ª reunião da comissão que, após lida, foi aprovada por unanimidade. Leitura da hora do dia. Leitura dos processos com pareceres a serem apreciados. Votação. Processo 16, 2013. Relator Reinaldo Bolão, parecer pela aprovação da matéria. Processo 1294, relator Luizinho Coutinho, parecer relator pela aprovação da matéria. Processo 16, 68, 2013. Vereador Reinaldo Bolão, parecer relator pela aprovação da matéria. Processo 78, 2013, vereador Vinícius Simões, pela rejeição da matéria. Parecer da comissão pela conclusão do relator. Vereador Reinaldo Bolão, não se o haja chegado do vereador Zezito Maio. Processo 77, 2013. Relator, vereador Luizinho Coutinho, parecer relator pela aprovação da matéria. Parecer da comissão pela conclusão. Parecer 59, 2013. Projeto de lei 203, 2003. Relator, vereador Luizinho Coutinho, parecer pela aprovação da matéria. Projeto 227, relator Zezito Maio. Parecer pela aprovação. Processo 51,10 do vereador Luizinho Coutinho, parecer relator pela aprovação da matéria. Processo 5144 do vereador Reinaldo Bolão, pela aprovação da matéria. Processo 5351 do vereador Reinaldo Bolão, pela aprovação da matéria. Processo 63,19 do vereador Reinaldo Bolão, pela aprovação da matéria. Processo 7052, vereador Luizinho Coutinho, pela aprovação da matéria. Processo 9218, vereador Zezito Maio, pela aprovação da matéria. Parecer da comissão. Pelas conclusões do relator, nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo senhor vereador Zezito Maio, presidente da comissão, declarou encerrada a reunião e convocou os senhores vereadores para a próxima, que se realizará no dia 17 de outubro, às 15h, no Plenário da Casa de Leis, da qual, para constar eu, Jaqueline Rocha Freire, secretário das Comissões Permanentes, lavrei a presente ata. Depois de lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente e demais vereadores desta comissão. Lida ata, senhor presidente. Lida ata, os que concordam, permaneçam como estão. Aprovada ata. Eu queria dizer para os membros desta comissão que, se tiver, nós poderíamos fazer uma ordem, são 30 e poucos processos, 33 projetos, processos. A gente poderia votar aquele que a gente achar que tem alguma dúvida, poderia deixar por último. Tem, então vamos lá. E vamos tentar ser... Primeiro projeto, processo de Gandini, vincula o reajuste salarial, mais do prefeito, vice-prefeito, relator vereador Luizinho, pela aprovação. Eu voto com o relator. Como vota o vereador Bolão? Acompanho o voto do relator pela aprovação da matéria. Vereador Marcelão. Qual o relator? Vereador Vinícius. Qual o relator? Número... Segundo processo, 59, 59, vem da lei orgânica. Vereador Max, insere, inciso, 4º artigo 235 da lei orgânica do município, autor apensado do requerimento de plenário, autor, vereador Rogerinho, vereador Luizinho, pela aprovação da matéria. Eu acompanho o relator. Vereador Vinícius. Qual o relator? Vereador Bolão. Acompanho o voto do relator, vereador Luizinho Coutinho, pela aprovação da matéria. Vereador Marcelão. Qual o relator? Aprovado na comissão. Próximo processo, número 3. 838 da vereadora Neuzinha, que institui o município de topo de conservação, uso racional. Vereador Marcelão, pela aprovação da matéria. Acompanho o relator. Vereador Vinícius. Qual o relator? Vereador Bolão. Conforme o relator, vereador Marcelão, acompanho pela aprovação da matéria. Aprovado na comissão. Próximo processo, número 4. Vereador Sérgio Magalhães. Obrigatório, obrigatório, subrogantilidade do protetor solar. Vereador Luizinho, pela aprovação, acompanho o relator, vereador Vinícius. Qual o relator? Vereador Bolão. Conforme voto do relator, vereador Luizinho Coutinho, pela aprovação da matéria. Vereador Marcelão. Conforme o vereador Bolão, voto pelo relator também. Aprovado na comissão de finanças. Quinto processo, projeto de lei 1890, vereador Wanderson Marim, dispõe-se obrigatório de colocação em sala de aula, cadeiras com braço, palanço com eu, da rede municipal. Para esse relator, vereador Bolão, pela aprovação, acompanho o relator, vereador Bolão, o vereador Marcelão. Acompanho o relator. Vereador Vinícius. Acompanho o relator. Aprovado na comissão. Sexto processo, 2387. Vereador Rogerinho Pinheiro, dispõe-se sobre a proibição de utilização de comandos e cartão de consumo e serviço de parcialmente na saída dos bares. Município de Vitória. Vereador Marcelão, pela aprovação de matéria. Acompanho o relator. Como voto, vereador Vinícius. Com o relator. Voto, vereador Bolão. Conforme o voto do relator, vereador Marcelão, pela aprovação da matéria, acompanho. Aprovado na comissão de finanças dessa comissão, no processo número 7, 393, do vereador Luiz Manuel, estabelecido com a exercição de serviços de guarda e veículos, vereador Vinícius Simões, pela aprovação da matéria. Acompanho o relator. Como voto, vereador Marcelão. Qual relator? Vereador Bolão. Conforme o relato do vereador Vinícius, parecido do vereador Vinícius Simões, pela aprovação da matéria, acompanho o voto do relator. Aprovado na comissão, processo número 35, 06, do projeto de lei 175, do vereador Devani, proíbe a venda de que a criança produza potencialmente perigoso no serviço de saúde e para o mercado. Vereador Balão, para aprovação, vereador Zé Zé Zito Maipela. Acompanho o relator, vereador Vinícius. Acompanho o relator. Vereador Marcelão. Acompanho o relator. Aprovado na comissão de finanças, processo número 9, não, o nono processo, do processo número 5074, projeto de lei 239, do vereador Luiz Paulo Amorim, dispõe-se a obrigatória de colocar a placa de identificação nos pontos. Relator, vereador Marcelão, pela aprovação, acompanho o vereador Marcelão. Vereador Vinícius. Acompanho o relator. Vereador Bolão. Conforme o voto do relator, vereador Marcelão, pela aprovação da matéria, acompanho o voto do relator. 10 processos, processo número 151, 192, município de Vitória, autor município de Vitória, altero o artigo 2º da lei, no vereador Marcelão, relator pela aprovação, acompanho o relator. Vereador Vinícius. Acompanho. 10. 10. Do município. Acompanho o relator. O senhor aproveita, Vinícius. Vereador Bolão. Conforme o voto do relator, Marcelão, pela aprovação da matéria, acompanho o voto pela aprovação. Processo número 1, 10. Primeiro processo número 5267, projeto de 250, vereador Neuzinha, instituiu de meia-tarif, domingo, 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 município de Vitória, vereador relatão pela aprovação. Acompanho o relator, vereador Vinícius. Com o relator. Como acompanho o vereador Bolão. Voto pela aprovação da matéria, conforme relato do vereador Marcelão. Eu estou aqui na cama. Pode dar um passeio. Pode dar um passeio. Pode dar um passeio. Volta, que você está. Meu Deus do céu. Não, você entra aqui, rapaz. Volta, que você está. Filho, passa a mão. Chegou um rapaz que não deixe ser inscrito aí, sério, quer falar com isso? Muito obrigado. 10, 2º. Processo número 5277, a gente veio, vereador Luiz Emanuel, veio o relator, Bolão, pela aprovação. Acompanho o vereador Bolão. Acompanho o vereador Bolão, projeto de Luiz Emanuel, modificado para a segunda lei, Rubem Braga, como voto, vereador Marcelão. Corre, relator. Vereador Vinícius. Vereador, que eu não estou, nesse projeto aqui, eu não estou preparado para votar. Vereador, o relator Bolão. Dois votos favoráveis, uma abstenção, aprovado projeto na comissão de finanças. Abstenção do vereador Vinícius. Como é, projeto de número do PT 13, processo 5483, do vereador do PSDB, Luiz Emanuel, que dispõe sobre apelabilidade de qualquer prática de violência contra animais, da outra evidência, vereador Marcelão, pela aprovação. Acompanho o vereador Marcelão. Como que vota o vereador Vinícius? Com o relator. Vereador Bolão. Voto pela aprovação da matéria, conforme o parecer do vereador Marcelão. Marcelão. Eu comecei com ele e não dou uma dica para a tradução de finanças. Mas não dou uma dica, Leinaldo. Projeto, projeto número 14, processo 5733, do vereador Marcelão. Vereador Bolão, pela aprovação da matéria, dispõe sobre a apresentação de artistas de ruas, dos logadores do município de Vitória e da Unis Providência. Acompanho o relator Bolão, o relator do vereador Vinícius. Queria registrar para ele. Bom, relator. Aprovado a comissão, o vereador Davi se torna, se é suplente, né, vereador Davi? Então, na vaga do vereador Luzinho, faz parte da mesa o vereador, com o vereador Davi. A partir de agora, no décimo quinto processo, o projeto de lei do vereador Marcelão emmenta, emmenta, dispõe sobre a venda de animais e estimações, óbvio, elator do vereador Vinícius Simões. Pela aprovação da matéria, voto com o acompanho, o relator Vinícius. Vereador Davi. Décimo quinto, vereador de Marcelão, dispõe sobre a venda. Décimo sexto, vereador Marcelão, estabelece que a aquisição de livros para o exercício das bibliotecas municípios deverá observar um montão de 4% de livros de formato. Vereador Luizinho, pela aprovação da matéria, acompanhe o relator. Vereador Vinícius. Com o relator. Vereador Bolão. Conforme relato do vereador Vinícius Simões, é o décimo quinto processo, né, vereador? Décimo sexto. Décimo sexto. Luizinho. Voto pela aprovação da matéria, conforme o parecer do vereador Luizinho Coutinho. Vereador Marcelão. Com o relator. Vereador Davi. Com o relator. Décimo sexto. Processo 5758, do vereador Davi Ismael, obriga o supermercado, 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 especialista, antes de politizar a caixa profissional, os comerciais, sacolas retornáveis. Relator, vereador Marcelão, pela aprovação, acompanhe o vereador. Como voto, vereador Vinícius. Com o relator. Bolão. Pela aprovação da matéria, conforme o parecer do vereador Marcelão. Vereador Davi. Também, apesar da condição de autor, também voto com o relator. Projeto número 276, do vereador Zezito, altera a redação 18, décimo oitavo. Altera a redação do artigo 18 da lei 81724, do outubro 2000. Vereador Marcelão, pela aprovação da matéria. Como voto, vereador Bolão. Voto pela aprovação da matéria, conforme o parecer do relator Marcelão. Eu acompanho também o vereador Marcelão, como voto o vereador Vinícius. Com o relator. Vereador Davi. Vereador Davi Ismael, dia do municipal sem carro. Vereador Bolão, pela aprovação. Acompanhe o vereador Bolão. Como voto, vereador Marcelão. Mas ele é autorizativo. Com o relator. Vereador Vinícius. Com o relator. Vereador Davi. Com o relator. Processo 20, 64, 65, vereador Luiz Paulo Amorim, suposto a obrigação de instalação de viciário em banheiro feminino, mas que no campo de futebol, em vitória do vereador Vinícius, pela aprovação. Acompanhe o relator. Como voto, vereador Davi. Eu voto com o relator. Vereador Marcelão. Com o relator. Vereador Bolão. Pela aprovação da matéria, conforme o relator, vereador Vinícius Simões. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Depois a gente para e assinar. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, senhor. O projeto que vossa excelência disse que eu votei, que eu me abstive, agora eu tive conhecimento dele e voto pela aprovação para que eu possa assinar o projeto também. Eu designo a secretaria para ratificar o voto do... Que vossa excelência votou para mim? Que o vereador... É bom eu votar para mim, né? Nem deixei ele votar, então eu ratifico tudo. Está igual Fidel. É. De tanto que eu critico, né, vereador? Gostei dessa. Não, mas gostei. É ótimo a gente aprender. Eu designo que se bote na ata o voto do vereador Vinícius. Chegou a liderança. Pequeno, grande e notável de vitória. Vereador Zé Zito, queria pedir... Liderança, Lili de Santa Maria. Dada a chegada do titular da pasta, hoje rindo à toa com a Secretaria de Esporte, recém assumida pelo PDT, peço licença. Então, vossa excelência está enganada, que ele mudou e está no solidariedade. Então, com a entrada do vereador Luizinho e a saída do vereador Davi, nós estamos no 21º projeto. Vereador Candim, que dispõe a obrigação de observar a votação dos passageiros de vitória. Vereador Vinícius Simões, pela aprovação. Com o vereador Simões. Com o voto, vereador Luizinho. Vereador, excelência. Vereador Bolão. Pela aprovação da matéria, conforme o apareceu do vereador Vinícius Simões. Vereador Marcelão. Com o relator. Procedo nº 22, 70 e 37, do vereador Gandini, que dispõe a ser obrigatado de disposição do Poder Municipal do Kid Gênero, por causa das unidades de saúde da providência. Vereador Vinícius Simões, pela aprovação, eu acompanho o relator, vereador Luizinho. Com o relator, excelência. Vereador Bolão. Pela aprovação da matéria, conforme o apareceu do relator, vereador Vinícius Simões. Vereador Marcelão. Com o relator. Vigésimo terceiro, projeto de lei do Vantos Marim, dispõe a ser obrigatado de colocação das praças municipais de meio informativo. Fixo, fixo que dispõe sobre as condições municipais de meio, das condições municipais, das desalubridades das praças. Para o vereador Simões, Vinícius Simões, pela aprovação, acompanho o vereador Vinícius, pela aprovação. Vereador Luizinho. Com o relator, excelência. Vereador Bolão. Pela aprovação da matéria, conforme o apareceu do vereador Vinícius Simões. Pelo vereador Marcelão. Com o relator. O processo número 24, de vereador Luiz Emanuel, que sempre defende as causas. Eu dispõe sobre o relatório de Shopping Centres e, primeiro, aquela estabelecimento, semelhante com o senhor, Riscado Zolante. Vereador Coitinho, pela aprovação, eu acopo o vereador. Como vota o vereador Simões? Com o relator. Vinícius Simões. Vereador Marcelão. Com o relator. Vereador Bolão. Pela aprovação da matéria, conforme o apareceu do relator, vereador Luizinho Coutinho. Vereador Luiz Paulo Amorim, processo número 7774, emmentado. Determine para trazer balanços brinquedos para crianças carentes e da outras providências. Vereador Bolão. Pela aprovação, acompanho o relator. Vereador Vinícius Simões. Com o relator. Vereador Luizinho. Com o relator, excelência. Vereador Bolão. Foi o relator. Vereador Marcelão. Eu vou votar com o relator. Vereador Rogelinho, projeto 8188, dispõe a estação de estrelas seletivas e inogadores da providência. Vereador Marcelão, pela aprovação. Acompanho o relator pela aprovação. Vereador Luizinho. Qual o relator, excelência? Vereador... Vereador... Vinícius. Com o relator. Vereador Bolão. Acompanho o voto do relator. Processo 2781819. Vereador Rogelinho. Tólico, instalação de plaques formativos. Relator Bolão, pela aprovação. Eu acompanho o relator. Pela aprovação, vereador Vinícius. Com o relator. Vereador... Vereador... Eu vou falar na hora. Calma. Vereador... Isso aqui eu não estou entendendo, não. Ainda preciso ver, não. Vereador... Bolão. Foi o vereador Marcelão. Com o relator. Aprovado na comissão. Projeto número 28 de Rogerinho. Determine-se por esse conselho de expressão Carlinho PTU. Vereador Luizinho, pela aprovação. Acompanho o vereador Luizinho. Vereador Vinícius. Qual o relator? Vereador Bolão. Conforme... Pela aprovação da matéria. Conforme parecer do relator, vereador Luizinho Gotinho. Vereador... Marcelão. Qual o relator? Processo 29 de Davi Ismael. Briga o município, cujos pais têm aprovado também. Referiu até o salário mesmo. Vereador Luizinho, pela aprovação da matéria. Acompanho o relator pela aprovação. Vereador Vinícius. Qual o relator? Vereador Marcelão. Qual o relator? Vereador Bolão. Pela aprovação da matéria. Conforme relato do vereador Luizinho Gotinho. Processo 30 do vereador Vinícius. Institui para a vitória limpa. Altera a lei. Vereador Luizinho, aprovação da matéria. Vereador Zé Zito Maia, acompanha pela aprovação. Vereador Bolão. Processo 30. Volto com o relator, excelência. Vereador Marcelão. Qual o relator? Vereador Luizinho. Com o relator, excelência. Vereador Vinícius Simões. O projeto é meu, vereador. É o 30. É seu projeto. Sim. É nosso projeto. Nosso, isso. Número 30. Sim, vereador. O que eu faço? Você está acompanhando. Acompanho o relator. Isso. Processo 31. O vereador Luizinho dispõe sobre a criação do programa de cesta básica ali. Vereador Bolão, pela aprovação. Acompanho o relator pela aprovação. Vereador. Vereador Vinícius. Com o relator. Vereador Luizinho. Com o relator, excelência. Com o relator, excelência. Vereador Marcelão. Com o relator. Processo número 32. Vereador Rogério Leins dispõe sobre a divulgação de 100. Nos impressa o secretário municipal de garantia da outras providências. Vereador Bolão, pela aprovação. Acompanho o vereador pela aprovação. Vereador Vinícius. Com o relator. Vereador Luizinho. Com o relator, excelência. Vereador Bolão. Não, vereador Bolão já falou. Vereador Marcelão. Com o relator. Que ele foi o relator. Projeto da Idade Cristo, entre 3. Vereador Vinícius Mônica. Acrescenta para 3, 4, 5 da lei. Vereador Luizinho, pela aprovação. Acompanho o vereador Luizinho. Vereador. Próprio o vereador Vinícius. Com o relator. Vereador Bolão. Pela aprovação da matéria. E conforme o parecer do relator, vereador Luzinho Coutinho. Vereador Marcelão. Com o relator. Vereador Bolão, já me perguntaram aqui. Vereador, sobre o projeto refis, o V. Exª não deu parecer ainda? Eu estou estudando junto com minha assessoria, Sr. Presidente, para fazer umas emendas. Então, está o quê? Deixa eu dizer agora, que já tem tempo, nós convocamos, convocamos não, eu convidei nós, a comissão também, o secretário Alberto de Finanças e o procurador que está aqui, mas como hoje já tinha havendo um técnico, já que não está aqui, eu queria dizer, eu queria dizer que terça-feira vai vir, vereador Bolão, e quinta-feira eu vou pedir a vossa excelente que eu já vou convocar uma comissão de finanças para a próxima quinta-feira, para a gente botar o refis, para que aí tomasse providência. Já passou mais de 30 dias e nós vamos estar aqui à disposição, na terça-feira às 14 horas, os técnicos, secretários, os técnicos vão vir para tirar dúvidas, que não justifica mais pelo tempo, e o vereador Bolão, se for possível, terça-feira o processo está aqui, aí quinta-feira a gente se reúne e vota o projeto. Eu gostaria que vossa excelente também me disponibilizasse para o meu gabinete o orçamento, a peça orçamentária e o PPA, encaminha o PPA, peça orçamentária para o vereador Bolão. Ok, excelência. Pelo amor, senhor presidente. Pois não, peraí, o vereador Vinícius está pedindo e depois o vereador Marcelão. Só por questões de ordem, o vereador Bolão, em relação ao prazo, Jaqueline? Já votamos. Votamos o projeto, todos os 33 projetos foram votados. Eu só queria saber, eu acho que o prazo é hoje, vereador Bolão, só queria saber se o prazo... Isso, eu tenho que olhar lá, vereador, conforme o regimento interno, se o prazo é hoje, porque também a peça orçamentária e o PPA está na mão do presidente e ele indeferiu duas solicitações que eu fiz e está na mão dele desde o dia 17 do 10. Uma coisa, não justifica outra, vereador Bolão, você tinha um prazo para só o refis, mas como você precisa, para analisar melhor, eu vou encaminhar os dois para lá sem problema. Terça-feira o secretário vem aqui, quinta-feira, se não tiver o que eu gostaria que o vereador Bolão, eu já estou votando, que viesse para a comissão, às 14 horas que nós vamos votar o refi, aí nós vamos votar, nós vamos estar aqui, vocês estão entendendo? Entendi, mas assim, só para questão do prazo, acho que os prazos precisam ser cumpridos. Vai votar com as emendas? Não, só o refis, a parte orçamentária e o PPA, nós temos até, se não votar não tem nem as férias, é verdade. Isso aí, isso é tranquilo, nós estamos pedindo para ter um conselho, já tem 40 dias que o processo está aqui, desde quando chegou 35, 40 dias, e eu, então nós já falamos, eu vou dar ótimo, que nós vamos estar aqui votando terça-feira, vai ter quinta-feira, será, eu pediria o vereador Bolão para encaminhar quinta-feira, trazer o parecer que nós vamos votar aqui na comissão com as emendas que ele vai apresentar, ou os outros vereadores que quiserem botar emenda. Então, vereador Marcelão, com a palavra. Vereador Zé Zito, eu quero aqui dar os parabéns da vossa excelência, ter convocado o secretário aqui, de Finanças, gostei muito, desculpa, convocado ou não, ter convidado o vereador, ter convidado o secretário aqui, o subsecretário, gostei muito, o secretário de Administração, o secretário de Finanças, e gostei mais ainda, vereador Zé Zito, gostei mais ainda, que fica gravado, que já está gravado lá atrás, o secretário de Finanças me deu uma esperança muito grande para a vitória, que eu falei a ele que poderia cobrar 50 centavos vereador Bolão, vereador Vinícius, ele disse que poderia ser cobrado os 50 centavos do rotativo. Então, eu acho que, estou muito feliz com a resposta do secretário, e quero dizer que nessa casa também é o presidente Zé Zito e os demais colegas aqui de mesa. Essa questão de prazo aqui, eu vou fazer um levantamento no meu gabinete, em relação de cumprir os prazos que a prefeitura tem para cumprir, em relação aos pedidos de informações do meu gabinete, que tem lá, passou quase meses e meses, e o prazo foi cumprido. Então, eu acho, como diz o vereador, como diz aqui o vereador Zé Zito, palco que dá em Chico, dá em Francisca aqui também, porque os prazos não estão sendo respeitados em lugar nenhum aqui nessa casa e lá também no Executivo. Então, eu acho que fica aqui o recado para cada vereador aqui, inclusive para mim também. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Conforme o vereador Marcelão, com relação ao refis, eu encaminhei há mais de um mês dois requerimentos de informação nessa casa, pedindo inclusive esclarecimento por parte da prefeitura, para que eu pudesse, em cima desse requerimento de informação, estar fazendo alguma emenda e estudar o refis. Mas, até a presente data, esse requerimento de informação não chegou a essa casa ainda. Se chegou, não chegou a esse gabinete desse vereador. Esse é o primeiro ponto que eu queria estar esclarecendo para a vossa excelência. O segundo ponto, eu recebi meu gabinete hoje por parte da presidência da Comissão de Finanças, que só vai receber as emendas até o dia 28. Por isso que esse vereador está solicitando de vossa excelência o PPA e a peça orçamentária. Isso é mais... Tá bom. Vai ser encaminhado para vossa excelência. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Bem, sou o vereador mais democrático. Terça-feira aqui, vereador Marcelão, vereador Vinícius, vereador Luzinho, vereador Bolão. Nós vamos tratar de refis. Nós não vamos tratar de estacionamento, nós vamos tratar de orçamento, nós vamos tratar do refis. Fica bem claro que eu vou cortar a palavra de vereador que eu estou especificando refis. Se depois vocês convidam para falar sobre estacionamento. E outra coisa, se o vereador Bolão... Eu caminhei para ele... Quem vai relatar sou eu, não o vereador Bolão. Só caminhei para o estudo. Ele tem que trazer o processo na quinta-feira. Eu tenho certeza, se você é o relator da peça orçamentária. Não, e do refis também eu vou relatar. E se a vossa excelência não tiver condições ainda de votar, a gente vê quantos membros vão votar. Mas quinta-feira eu gostaria de pedir a gentileza de vossa excelência. Terça. Terça, não. Quinta nós vamos votar na comissão e na... Terça-feira nós vamos trazer o secretário, comissão, resolvemos o problema, tira dúvida. Aí eu vou esperar até quinta-feira, até quinta-feira, não, vereador Marcelo, até quinta-feira, quem quiser entrar com emenda na comissão, faça o que quiser. Aí quinta-feira nós vamos votar no... na comissão, aí depois saiu da comissão, quem vai votar já não compete a mim, senhor presidente. Já quando sair daqui quinta-feira não compete a mim quando vai votar para votar, porque eu não sou o presidente, não sou eu que faça a pauta. Mas eu gostaria que o prazo já foi e o PPA para o vereador Bolão vai determinar a secretária. PPA e a peça orçamentária. E a peça original para o gabinete do vereador Bolão, não tem problema nenhum. Pela ordem, senhor presidente. Isso é a responsabilidade dele. Pois não, vereador Bolão, eu tive contato com o Fernando agora, o Fernando Rocha, e os requerimentos de informação que vossa excelência solicitou, ele já está entrando, protocolando hoje para que chegue o mais rápido possível a vossa excelência. Você, Vinícius, mas o requerimento de informação que o secretário Fernando está encaminhando para essa casa, que inclusive já passou o prazo regimental, é a questão da liberação da obra do Perim, do mercado Perim, é esse. Não é a questão do Refis, não. O Refis já está atrasado e não chegou no gabinete desse vereador ainda. Vou verificar com o Fernando. Então, tá bom. Conforme o presidente da comissão de finanças, eu, quando for terça-feira, nós vamos falar sobre o Refis, eu não vou fazer o dizim, porque até como... Terça ou quinta, vereador? Terça a gente vota e quinta... É, terça a gente convida, quinta vota e depois só Deus sabe que ela vai votar. E eu também queria fazer aqui, como decano e como presidente da comissão de finanças, desde o prefeito municipal até o vereador Luciano, ninguém nunca mandou requerimento em dia. Mais nada a tratar, encerra a sessão e convida a próxima para... Quinta-feira que vem, mais nada a declarar, terça-feira é o... O presidente tem que se dar. A quinta-feira que vem, terça-feira é a vida do secretário. Mais nada a declarar, encerra a sessão. Senhor presidente. Senhor presidente.